Música Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó É Alex Ferrari fazendo barabere Música E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo barabere Música E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai ficar louca Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo barabere Música E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Bara, bara, bara Bara, bara, bara Só vocês, vai Bara, bara, bara Bara, bara, bara Assim ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere É Alex Ferrari fazendo barabere Música 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 E aí